Essas aí são imagens depois da festa da premiação e a torcida cantando as canções que embalaram a seleção na Argentina para faturar essa Copa lá no Catar. Muito bonito, uma festa realmente incrível. As ruas lá na Argentina, em Buenos Aires, principalmente na capital argentina, lotadas, Samuel Sintra. O povo em pandemônios comemorando como nunca 36 anos de espelho, afinal de contas é um tempinho bom. Ainda mais com a partida, em 2020, do grande Dom Diego Amando Maradona, que nos deixou a Argentina se ver agora um pouco recompensada pelos deuses do futebol. Pois é, e a pergunta que fica agora é se Messi vai para a próxima Copa aos 39 anos. Eu acredito que sim. Eu também acredito, meu amigo. A gente até comentou semana passada de grandes nomes, como o LeBron James, o Roger Federer, o próprio Nadal e Djokovic já com 30 e lá vai pedrada. Os caras jogando em alto nível, acredito que Messi, Cristiano Ronaldo são caras que vão conseguir jogar em alto nível e, quiçá, possam jogar mais uma Copa tranquilamente. Se não for nesse nível que jogaram hoje, meu irmão, mas podem jogar e agregar em muito, viu, as suas seleções. Só com a sua experiência já vale muito, né, meu amigo? Mesmo que não vá para campo, só de estar dentro de uma equipe como essa vai fazer a diferença enormemente. Tenho certeza disso.